És bem-aventurada, rainha dos anjos Hoje eu proclamo, maizinha eu te amo Bem-aventurada, rainha dos anjos Hoje eu proclamo, Maria eu te amo És minha mãe e mãe do céu Aqui na terra me cubro com teu véu És minha mãe e mãe do céu Aqui na terra me cubro com teu véu És minha mãe e mãe do céu Aqui na terra me cubro com teu véu És minha mãe, e mãe do céu, e mãe do céu És minha mãe, e mãe do céu Aqui na terra me cubro com teu véu És minha mãe, e mãe do céu Aqui na terra me cubro com teu véu És bem-aventurada, rainha dos anjos Hoje eu proclamo Mãezinha, eu te amo Bem-aventurada, rainha dos anjos Hoje eu proclamo Maria, eu te amo És minha mãe, e mãe do céu Aqui na terra me cubro com teu véu És minha mãe, e mãe do céu Aqui na terra me cubro com teu véu És minha mãe, e mãe do céu Aqui na terra me cubro com teu véu És minha mãe, e mãe do céu Mãezinha, e mãe do céu És minha mãe, e mãe do céu Aqui na terra me cubro com teu véu És minha mãe, e mãe do céu Aqui na terra me cubro com teu véu Mãezinha, e mãe do céu E mãe do céu A CIDADE NO BRASIL